Primeiro Impacto, oferecimento, Lojão da Econômica, construindo sonhos com mania de vender barato. Tambaú da Gente, manhã, oferecimento, Faculdades Nova Esperança, saúde é nossa vida. Matricule-se já, 2106-4777, Gisélia, pronta entrega, Rua Desembarcador Souto Maior 200, Centro, Armazém Paraíba, na loja, no site e no zap. Perda auditiva tem solução, agende já sua consulta na Auditon. Bom dia! Muito bom dia! Graças a Deus o novo dia que começa! Vamos lá começar esse novo dia, feriado! Quarta-feira, 2 do 11, 2 de novembro de 2022, dia de finados, né? Um dia muito importante, não só para os católicos, mas para todos nós aqui que já compreendemos que estar aqui nessa terra é apenas uma passagem. Todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, seja da forma como for, vamos partir aqui desse plano. E aí, um outro plano, aí cabe a fé de cada um, né? Acreditar sobre o que acontece. Se a gente se acaba, se a gente cria uma nova vida em um outro plano, aí são outras discussões. Mas para nós que estamos aqui ainda, vivendo nessa terra, vamos cumprir esse dia de finados, rezando, orando por todos os nossos parentes, amigos que já partiram aqui desse plano. Vamos começar falando ao vivo sobre essa movimentação nesse feriado de finados? Vem para cá! Eu vou ao vivo agora para o cemitério Senhor da Boa Sentença aqui na capital, onde Charles Moraes é quem vai estar por lá para trazer o bom dia dele ao vivo. Já com as primeiras informações, as primeiras movimentações, tem gente que gosta de já começar o dia cumprindo aí esse ritual nesse dia de finados. Como é que será que está a movimentação por lá? Fala, Charles! Bom dia!